A direita brasileira está à beira de um colapso interno, e tudo por causa das eleições municipais em São Paulo. O que antes parecia uma frente unida agora se transforma em um campo de batalha, com líderes gravando vídeos públicos cheios de cobranças e duras acusações sobre lealdade. Figuras como Silas Malafaia, Nicolas Ferreira, Ricardo Salles, Marco Feliciano e até o desembargador Sebastião Coelho entraram nessa disputa feroz que ameaça a liderança de Jair Bolsonaro. A raiz de todo esse caos, o racha entre os que apoiam Ricardo Nunes e aqueles que veem em Pablo Marçal, o verdadeiro representante da direita na corrida por São Paulo. Será mesmo que a direita está rachando por dentro? Neste vídeo vamos explicar tudo o que está acontecendo e mostrar os vídeos dos ataques que escancararam essa divisão. As eleições de São Paulo estão se tornando epicentros de uma possível divisão política da direita brasileira. O que deveria ser uma disputa municipal comum agora é palco de conflitos intensos entre nomes de peso do bolsonarismo, colocando em risco a união que, até pouco tempo, parecia inabalável. De um lado, o apoio a Ricardo Nunes, encabeçada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas e Silas Malafaia. De outro, uma ala firme em defesa de Pablo Marçal, como o verdadeiro representante da direita, que conta com nomes como Nicolas Ferreira, Ricardo Salles, Marco Feliciano, dentre outros. Essa divisão que começou nos bastidores agora está escancarada em vídeos e declarações públicas, expondo possíveis fissuras no movimento direitista. Até mesmo o respeitado desembargador Sebastião Coelho publicou um vídeo muito duro contra Malafaia, que você vai poder assistir ao longo deste vídeo. Há algum tempo, o pastor Silas Malafaia tem conduzido uma campanha ostensiva em suas redes sociais contra Pablo Marçal. Fiel seguidor de Jair Bolsonaro, Malafaia segue a mesma linha de apoio do ex-presidente, que está ao lado de Ricardo Nunes nas eleições de São Paulo. No entanto, o estupim para esse conflito na direita ocorreu quando Nicolas Ferreira publicou um vídeo questionando abertamente a legitimidade de Nunes como representante da direita e deixando claro seu apoio a Pablo Marçal. Agora quem chutar Nunes para cima da gente, que merda é essa? A grande questão é que não dá para poder engolir esses caras. Aí você fala comigo, ah, e a questão do Pablo, etc e tal. O Pablo tem várias ressalvas com ele. Uma coisa eu sei, ele não está sendo apoiado por ninguém do sistema. Isso sim, ele não está sendo apoiado por ninguém do sistema. Está sem televisão, está sem rádio e tem ficado aí sozinho. Ah, mas o cara pode ser venenoso lá da frente. Pô, você tem dois copos. Um copo que você tem certeza que tem veneno e o outro talvez não tenha. Qual que você toma? Para quem sabe ler um pinga letra. Se lá na frente Pablo trai a direita, ele vai sofrer as consequências, porque ninguém que traiu a direita passou impune. Ninguém. Ou a gente vai simplesmente se juntar a um bando de vagabundos que sempre lutou contra a gente e vão me esmoecer. Não, eu prefiro dar a chance para a dúvida. Prefiro dar a chance para a dúvida. É isso que eu tenho para dizer aí. Eu sei que isso aqui vai me render muita pressão. Eu tenho sofrido muita pressão. O presidente Bolsonaro sabe o tanto que eu amo esse cara, de verdade. Eu já chorei com o presidente Bolsonaro, converso com ele. Ele sabe da minha lealdade, ele sabe o quanto que todo mundo está disposto para morrer e matar por esse cara. O cara que agora eu não posso me ausentar de querer estar ao lado de um sistema. E Nicolas Ferreira estava certo quando disse que esse posicionamento iria lhe render muita pressão, porque Malafaia não aceitou de bom grado as falas do deputado e publicou um vídeo se mostrando bastante irritado, atacando Nicolas Ferreira e colocando em xeque sua lealdade e a Bolsonaro. Agora o que eu vou falar aqui é sério. Um camarada que nem tirou a frauda na política e que pertence ao PL, o partido de Bolsonaro, gravou um vídeo para ajudar esse psicopata mau caráter de Pablo Marçal. Ele fala um monte de asneira, mas eu vou destacar aqui algumas. Ele disse no vídeo que o prefeito a quem Bolsonaro apoia está rodeado de vagabundos e pertence ao sistema. Significa que também Bolsonaro está rodeado desses caras, já que apoia o prefeito e que pertence ao sistema. E que Pablo Marçal não pertence ao sistema. Eu provo que Pablo Marçal pertence ao sistema. Ele faz o jogo de Alexandre Moraes e já disse que se for eleito o prefeito vai governar com a maioria dos partidos. Agora, você que pertence ao PL, Bolsonaro nunca pediu a ninguém do PL para apoiar o candidato dele, que é o prefeito. No mínimo, você deve respeito e consideração a Bolsonaro. Tinha que ficar de boca fechada, porque eu amo o Bolsonaro. Eu até dou a minha vida por ele. Deixa de conversa fiada. Você está fazendo o jogo desse psicopata farsante. Eu fico bobo, gente. Eu queria entender. Um cara aparece de repente e a direita fica encantada. O cara não tem história na direita. Ele é uma intromissão. Isso é uma vergonha, gente. Esse cara é uma farsa enganando o povo de São Paulo. Essa que é a verdade. Deus abençoe você, sua família. Deus abençoe o Brasil. Nicolas Ferreira respondeu nos stories com uma passagem bíblica. O provérbio marcado pelo deputado mineiro em resposta a Malafaia diz Abre aspas Quem é verdadeiramente sábio usa poucas palavras. Quem tem entendimento controla suas emoções. Fecha aspas Porém, parece que o vídeo de Malafaia não atingiu apenas Nicolas Ferreira. Outros nomes importantes da direita saíram em defesa de Nicolas e expondo o seu apoio a Marçal. Como, por exemplo, Ricardo Salles, deputado federal e ex-ministro de Bolsonaro. Ricardo Salles chegou a organizar um jantar com empresários em apoio a Pablo Marçal. Em entrevista ao canal O Antagonista no YouTube, Ricardo Salles afirmou que Bolsonaro foi colocado em uma armadilha ao declarar apoio a Ricardo Nunes nas eleições de São Paulo. Não é traição de jeito nenhum. Eu fui, sou e continuo sendo, continuarei sendo apoiador e defensor do presidente Bolsonaro em tudo. Entretanto, quem trai o Bolsonaro é quem o colocou nessa armadilha. Colocou o Bolsonaro nessa fogueira de ter que apoiar alguém que não nos representa. Criaram uma narrativa, encapsularam o Bolsonaro dentro dela. O Bolsonaro interessa para o Valdemar, para o Antônio Carlos Rodrigues, para todos esses que mandam no PL aqui na capital, encapsular o Bolsonaro nessa narrativa. O Nunes nunca foi de direita, não é de direita. É do MDD, que é um partido que tem três ministérios no governo Lula. Tinha a Marta Suplicy. Aliás, o Antônio Carlos Rodrigues era suplente da Marta Suplicy, foi ministro da Dilma. Ou seja, a ligação deles, do PL, com o Nunes, passa bem pertinho no PT. Portanto, esta ligação é que é a traição ao Bolsonaro. Outro que declarou apoio a Pablo Marçal foi o pastor e deputado federal Marco Feliciano. Eu sou o pastor Marco Feliciano, deputado federal de São Paulo, com quatro mandatos. Sempre defendi meus pensamentos e a minha crença com toda a minha força. Eu já apanhei literalmente para defender o nosso pensamento conservador e você sabe disso. Eu já dei provas da minha lealdade e fidelidade. E eu sei que seria mil vezes mais cômodo para mim ficar calado nesse momento do que falar o que eu vou falar aqui. Mas eu não sou covarde. Eu já sofri injustiças e sei como é ruim não ter ninguém do nosso lado. Estou com algumas perguntas entaladas aqui na garganta. Nós vamos eleger um prefeito ou consagrarmos um pastor de igreja aqui em São Paulo? Pergunto isso porque a fé e a forma de crer em Deus de um candidato está sendo questionada. A fé de Pablo Marçal. Por que cobra um posicionamento sobre impeachment de um ministro do STF de um candidato, mas não cobra o mesmo dos outros candidatos? Falo isso porque só um candidato é cobrado. Pablo Marçal. Por que atacam um candidato com discurso conservador e não atacam um candidato do partido de extrema esquerda, que é a personificação de tudo aquilo que nós, cristãos e conservadores, condenamos? Mas atacam Pablo Marçal. Eu peço, portanto, aos meus amigos, políticos e religiosos, a quem sempre dediquei minha lealdade, sempre mostrei minha fidelidade e a quem sempre dei o meu respeito, que nesse momento respeitem a minha opinião. Não é justo ver a imprensa esquerdista destilar ódio contra Pablo Marçal e ficar quieto. Não é justo ver a máquina pública ser usada para destruir a reputação de quem não tem nem tempo de TV para se defender e a gente ficar quieto. Não é justo ver Pablo ser atacado e ficar calado. Não é justo. Eu sou amigo do Pablo há muito tempo. Não é justo eu ficar calado. Eu não sou covarde. Portanto, eu repito aqui a palavra de um homem muito sábio que Deus sabe o quanto eu respeito. Eu sou aliado, mas não sou alienado. Eu sou livre para pensar e apoiar quem o meu coração desejar. E eu espero que me respeitem por isso. É a democracia. Sabe, eu estou político há quatro mandatos, sem apoio de nenhuma grande denominação. Sempre fui eu, minha família, meus pouquíssimos amigos, o carinho de milhares de irmãos do estado de São Paulo e a bondade do meu Deus que me deram esses mandatos. Eu já fui injustiçado, fui caluniado, fui perseguido e sofri até violência física. E sempre amarguei ao lado destes que eu citei aqui, as dores e as lutas. Os grandes sempre ficaram calados. Então, eu sinto o que você está sentindo, Pablo. E como político paulista, Pablo, eu te admiro. E como pastor evangélico, eu oro por você e pela sua família e por tudo aquilo que Deus tem te dado, porque eu imagino quão grande já está sendo a retaliação e o que vem pela frente. Então, a minha oração está com você, Pablo. Para que Deus te dê força para você cumprir a sua missão. E mesmo respeitando quem pensa diferente, eu, como eleitor paulista, voto em você, Pablo. Que Deus abençoe a todos. Mas talvez o vídeo mais duro contra Malafaia foi o do respeitado desembargador Sebastião Coelho. Ele já havia feito um vídeo, um pedido para que Silas Malafaia parasse com os ataques contra Pablo Marçal, que obviamente não foi ouvido. Então, depois do vídeo em que Malafaia ataca Nicolas Ferreira, Sebastião Coelho publicou mais um vídeo forte contra Malafaia e em defesa do Marçal. Olá, amigos. Boa noite. Há uma semana, eu fiz uma reflexão aqui com você sobre essa briga pública do pastor Silas Malafaia com o Pablo Marçal. Fiz até um apelo ao pastor Silas Malafaia para que ele não fizesse novos vídeos. Evidentemente, eu não fui ouvido. Mas eu quero me manifestar novamente e quero falar com você, Pablo Marçal, inicialmente. Você não me conhece e nem eu te conheço. Eu sou o desembargador Sebastião Coelho, aqui de Brasília, e quero te dar um conselho. Conselho da Bíblia. Quando Neemias estava reconstruindo os muros de Jerusalém, três inimigos, que eu não vou citar os nomes, trabalharam decisivamente contra aquela obra. E o que que Neemias disse? Olha, eu não vou conversar com vocês porque eu estou fazendo uma grande obra. E continuou o trabalho dele. Mas eles insistiram uma última vez. E aí passaram a acusar Neemias de coisas que ele não fez. E a resposta dele foi, Neemias capítulo 6, versículo 8, De tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, pois tu, do teu coração, o inventas. Então, jovem Pablo Marçal, você já fez uma grande caminhada enfrentando todo esse sistema. Continue fazendo a sua obra porque, como você mesmo disse ontem, quando alguém é escolhido por Deus, nem ele próprio consegue atrapalhar o plano de Deus. não responda mais ao pastor Silas Malafaia. Esse é o meu conselho. Pastor Silas Malafaia, você foi uma pessoa importante na minha vida espiritual, como é uma pessoa importante na vida de muitas pessoas. Mas você se perdeu, meu irmão. Você se perdeu. Um pastor, ele tem no coração mansidão. Ele tem no coração domínio próprio. Você está agindo como os piores políticos. As suas mensagens têm sido mensagens de ódio, mensagem de rancor, mensagem de vingança. Isso não é próprio de um pastor. Todo o trabalho que você fez ao longo de todos esses anos, você pode dizer, olha, eu tenho essa retaguarda, essa credibilidade, você está jogando na lata do lixo, meu irmão. A sua conduta não é de uma pessoa que tem o Espírito Santo. Por que essa sua vingança contra o Pablo Marçal? Você diz, olha, eu não estou apoiando ninguém, mas é claro que você está apoiando o Silas. No momento que você quer destruir o Pablo Marçal, você está apoiando o candidato Nunes, que tem como seus apoiadores pessoas que são contra os nossos valores. Essa é uma realidade que você precisa ouvir, meu irmão. E não adianta você fazer toda essa sua mensagem que não edifica, que não une, que não pacifica, e no final dizer, Deus abençoe você e sua família. Será que Deus é doido? Será que Deus é burro? Para ouvir uma mensagem de rancor, uma mensagem que está destruindo uma pessoa e depois ter um pedido de bênção, Deus vai atender a uma bênção dessa natureza? Evidente que não vai, meu irmão. Evidente que não vai. Eu estou lhe dizendo isso aqui em Cristo. Aliás, falando de Cristo, em nenhuma das suas mensagens você falou de Cristo. Porque se você fala de Cristo, o Espírito Santo lhe constrange, e você não continuaria. Então eu espero, Silas, que você sinceramente reflita e como diz o apóstolo Paulo, eu espero não me tornar seu inimigo por lhe dizer a verdade. Uma boa semana para todos. Paz a todos. Será que Malafaia sentiu o peso dessas fortes palavras do desembargador Sebastião Coelho? E você? Quem acha que está certo nessa história? Silas Malafaia ou a ala da direita que apoia Pablo Marçal? Deixe a sua opinião nos comentários. Estamos de olho nesse embate e traremos mais informações assim que surgirem. Por isso, para não perder nenhuma novidade, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o like no vídeo. Separamos esses dois outros vídeos aqui para você. Clique em um deles e nos vemos lá. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!